Regis pergunta, tio Chico, qual o real impacto no valor final para o consumidor da redução do IPI? Bom, já que o Regis puxou esse assunto, eu vou já fazer o editorial de hoje, que é exatamente isso aqui. Regis, eu vou pedir licença e eu vou, ao fim dessa minha explanação, eu vou responder, porque tem tudo a ver sua pergunta com o editorial. E aí eu quero já começar mostrando para vocês uma matéria da... e eu tenho até feito, já fiz uma matéria, já li a matéria do site acritica.com E eu estou chupinhando novamente, parabéns aí ao site acritica.com E a matéria é do... não tem nome da pessoa que fez, mas deixa eu ver aqui se tem aqui embaixo. É do Portal Acrítica, não tem, não tem assinatura, tá? É Portal Acrítica, enfim, acritica.com Aqui vocês sabem que eu dou, eu dou a fonte. Tá aqui, Portal Acrítica.com e a matéria do próprio portal. Redução do IPI. A Abraciclo vê com preocupação a redução do IPI para produtos da Zona Franca de Manaus. Em nota, eu vou ler a matéria e vou comentar. Mas eu acho muito importante que vocês prestem bem atenção nessa questão da redução do IPI e o impacto e para vocês entenderem o quão isso gerou um rebuliço na Zona Franca de Manaus e o quanto o país não se entende, né? E quanto políticos, empresários, o ramo industrial não se entende. Nem com o governo e também nem com o próprio consumidor. Vamos ver, tá? E aí, claro, eu vou dar a minha opinião e você vai tirar a sua. E eu quero que vocês deixem os comentários. Em nota, a Abraciclo disse que considera de fundamental importância excluir os produtos da Zona Franca de Manaus da redução do IPI para manutenção da política industrial e de desenvolvimento regional da Zona Franca de Manaus. Para vocês entenderem o que é isso, é que a Zona Franca de Manaus, todos os produtos da Zona Franca de Manaus já tem a isenção do IPI, ok? Então, as motos da Honda, motos da Yamaha, motos da Suzuki, todas elas, BMW, Harley Davidson, eu acho que Triumph também, a Dafra, todos eles já têm redução do IPI. Então, o que é que a Zona Franca de Manaus e os empresários, empresariado, eles estão pedindo que o governo exclua produtos que são fabricados na Zona Franca de Manaus da redução do IPI no resto do país. Ou seja, tudo. E vocês vão entender. Deixa eu ler aqui a matéria que vocês vão entender. A Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, ciclomotores, mas aí específico motos, tá? Mas a gente pode expandir isso para linha branca, eletrodomésticos, mas vamos lá. A Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, ciclomotores, motonetas, bicicletas e similares, a AbraCiclo, afirmou nessa segunda-feira, dia 28 de fevereiro de 2022, que apoia as iniciativas do governo federal em relação à diminuição da carga tributária... Peraí que pulou aqui. ...da carga tributária nacional, porém vê com preocupação a redução linear da alíquota do imposto sobre produtos industrializados, o IPI, para os produtos da Zona Franca de Manaus, como as motocicletas e bicicletas. Em nota, a AbraCiclo diz que considera de fundamental importância excluir os produtos da Zona Franca da redução do IPI para a manutenção da política industrial e desenvolvimento regional da Zona Franca. Tal medida manteria os benefícios garantidos na Constituição Federal, e já já vou mostrar uma outra matéria para você ver eu desenrolar disso, o bicho está pegando, tá? Os benefícios garantidos na Constituição Federal, garantindo a competitividade dos produtos fabricados, incentivando a atração de novos investimentos, bem como a manutenção de empregos e renda na região norte do país. Para a associação, a AbraCiclo, a medida adotada pelo governo federal favorece apenas os importadores e não refletirá para o consumidor final, pois esse imposto já é isento nos produtos produzidos na Zona Franca de Manaus e irá provocar uma perda acentuada de competitividade do polo industrial de Manaus. Ou seja, eles só estão enxergando o lado deles. Essa perda de competitividade, segundo a AbraCiclo, geraria uma onda de desemprego, lá vem a ameaça, em toda a cadeia produtiva da região norte do país, pois há fornecedores de componentes, comércio e serviços em todo o território nacional. Abre aspas, AbraCiclo, tá? O Brasil é hoje o sexto maior produtor global de motocicletas e quarto em bicicletas. As indústrias instaladas no polo industrial de Manaus, P&M, contam com 14,5 mil colaboradores diretos e cerca de 3 mil temporários. Uma mão de obra extremamente qualificada que garante que as motocicletas e bicicletas brasileiras conquistem novos mercados e sejam reconhecidas mundialmente pelo alto valor agregado. Blá, 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 tá? E aí eu vou puxar para vocês logo, para a gente não perder tempo, mais uma matéria que eu vou chupinhar aqui do site... Deixa eu só ver aqui para eu poder dar... O site d24am.com d24am.com O site é esse, d24am.com E esse site, ele, essa matéria é do Adriano Santos, do portal d24, tá? Do portal d24am.com E foi publicado no dia 28 de fevereiro de 2022. E diz aqui, autoridades do Amazonas se reúnem para debater contra o decreto que afeta a Zona Franca de Manaus. Olha só, começou a treta, hein? O governo... Para quem não sabe, para quem está por fora, em Nárnia, e voltou hoje, o governo federal reduziu a alíquota do IPI, né? Reduziu em até 25%, tá? E isso engloba linha branca, que é eletrodoméstico, lavadora, geladeira e motocicletas, bicicletas, certo? Produtos industrializados, carro, moto, tudo. E todos os produtos que já são fabricados na Zona Franca de Manaus, já tem a redução do IPI. Já é zerado, na realidade. É zerado. Só que esse imposto, ele foi reduzido para quem produz fora da Zona Franca de Manaus. Já, já eu vou explicar isso, vou dar a minha opinião. Mas antes, eu quero só ler aqui a treta que se gerou. Manaus, governo... Deixa eu só continuar aqui. O decreto que já está em vigor atinge tanto os produtos nacionais como produtos importados, com exceção dos cigarros. Manaus, governo, prefeitura, parlamentares e representantes das indústrias no Amazonas se reuniram nessa segunda-feira, dia 28 de fevereiro de 2022, no Palácio Rio Branco, no centro de Manaus, com o objetivo de reverter os possíveis impactos econômicos causados pelo decreto 10.979-22, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, que reduz a alíquota dos impostos sobre produtos industrializados, que é o IPI, em até 25%. Olha só. O decreto foi publicado na última sexta-feira, dia 25 de fevereiro, no Diário Oficial da União. Por se tratar de um imposto regulatório, o presidente da República tem autonomia para fazer alterações sem a necessidade de aprovação prévia do Congresso Nacional. A medida provocou fortes críticas de políticos amazonenses. E aí, continuando. Por esse motivo, ficou definido que no dia 8 de março será entregue o ofício intitulado, abre aspas, carta aberta do povo amazonense, fecha aspas, ao presidente Jair Bolsonaro, para que promova imediatas alterações com a exclusão da redução da alíquota para produtos importados. Olha o protecionismo. O decreto que já está em vigor atinge tanto os produtos nacionais como produtos importados, com exceção de itens nocivos à saúde humana, como cigarros. Abre aspas. Acontece que a nossa concorrência não é com outros estados. Tá bom. Aí quem está dizendo sou eu. Tá certo. Não é contra os outros estados. Tá bom. Mas sim com os importados. E esse decreto reduz em 25% também o IPI daquilo que é importado e que não gera emprego no Brasil. Então, a nossa proposta é que o governo... E já era, gente. Pelo amor de Deus. Os caras estão dizendo que não gera emprego no Brasil. Oh, Deus. Tá bom. A nossa proposta é que o governo federal reveja o decreto excepcionalizando para os produtos que não são produzidos no Brasil e excepcionalizando também para os produtos produzidos na Zona Franca de Manaus. Declarou o economista... Enfim, gente. É um pé de zica. E eles estão brigando aqui para que o IPI não seja aplicado para especificamente os produtos que são produzidos na Zona Franca de Manaus. E aí vamos para a última matéria que eu quero ler aqui para vocês, que também... Agora é a matéria do G1.com. E é o seguinte. A matéria é do... Marcelo Moreira, Rede Amazônica. Matéria publicada no dia 1º de março de 2022. Do G1 por Marcelo Moreira. E aí, vem aqui. Decreto que reduz IPI e prejudica a Zona Franca de Manaus pode ser inconstitucional, diz jurista. Para Ives Gandra, que é o jurista, decreto que prejudica a competitividade do Amazonas pode ser considerado inconstitucional. Presta atenção. O decreto assinado na última semana pelo presidente Jair Bolsonaro, que reduz em até 25% o imposto sobre produtos industrializados no país, que é o IPI, repercutiu negativamente em vários setores do Amazonas. Empresários e políticos fazem duras críticas à decisão. Com a redução do IPI, o estado do Amazonas vai perder competitividade em relação aos outros estados que vão poder baixar o imposto. Então, primeiro, o governador, os parlamentares e o prefeito, o prefeito das cidades, alegaram que não é contra os estados. Isso não é guerra fiscal. Não é. E aqui, obviamente, a matéria do G1, a opinião do jornalista, é que sim, vai prejudicar o estado e que é uma questão de uma guerra fiscal. Vai impactar o estado do Amazonas. Vamos lá. Como diz aqui, o estado do Amazonas vai perder a competitividade em relação aos outros estados. Aí, continuando, o advogado e professor Ives Gandra, um dos mais respeitados juristas do Brasil, explicou nessa terça-feira, dia 1º de março de 2022, que o decreto pode ser inconstitucional. E aponta o Supremo Tribunal Federal como um caminho para que a decisão seja revogada. A defesa do governo do Amazonas, do STF, diz que o debate agora gira em torno da constitucionalidade do decreto que reduz o IPI e impacta diretamente na Zona Franca de Manaus. Para Ives Gandra, o Amazonas pode sofrer um duro impacto na economia, mesmo que a medida beneficie outros estados. Segundo o especialista, a perda de competitividade no estado pode fazer muitas empresas preferirem se transferir para outras regiões do Brasil, onde a logística de trabalho é mais barata. O decreto que reduz o IPI em até 25% foi publicado na última sexta-feira no Diário Oficial da União. Ele permite que estados tenham... Isso aqui é uma falácia, tá? Isso aqui é uma falácia. Segundo o especialista, a perda de competitividade no estado pode fazer muitas empresas preferirem se transferir. Isso é uma falácia. E eu vou dizer porquê. Deixa eu fazer só uma interrupção para não esquecer. Porque as indústrias que estão instaladas na Zona Franca de Manaus não tem só o IPI zerado. Existem outros impostos reduzidos e outros impostos zerados. Então, isso é uma conversa. Tem muito benefício para a indústria que se... Que finca, que vai lá para a Zona Franca de Manaus. E a gente está falando só do IPI. Então, obviamente que eles vão usar esses argumentos aí para poder gerar essa dúvida da opinião pública. Mas não vai fazer, com certeza, isso não vai fazer só a redução do IPI. Não vai fazer com que a indústria saia e vá para um outro estado. O que pode gerar impacto, sim, é na logística. Porque a gente sabe que a logística do Norte é complicada, torna muito mais caro pelo traslado, pela logística do produto que é fabricado ou montado lá na Zona Franca e vem para o restante do Brasil. Isso, sim, gera um impacto. Agora, dizer que a redução do IPI vai fazer com que a indústria saia da Zona Franca de Manaus... Gente, é só um imposto. E quem produz lá na Zona Franca tem vários benefícios. Vários impostos são zerados. Outros impostos são reduzidos. A gente está falando só de um imposto, que é o IPI. Então isso é uma falácia, tá? Conversa afiada para boi dormir. O decreto que reduz o IPI em até 25% foi publicado na última sexta-feira, dia 25, no Diário Oficial da União. E ele permite que estados tenham preços mais baixos. Outros estados, né? Todos os estados da União. Em diversos produtos, como aqueles da chamada linha branca, que é ar-condicionado, geladeira, refrigeradores, freezers, máquinas de lavar, secadoras... Muitos desses produtos são fabricados na Zona Franca de Manaus, onde empresas têm isenção de impostos, por conta da logística. Para um produto sair daqui e chegar aos grandes centros, o gasto é maior. O Ministério da Economia considera que a redução do IPI tem como objetivo aliviar a carga tributária e aumentar a geração de empregos no país. Mas essa medida foi duramente criticada por empresários e políticos do Amazonas, justamente por afetar a Zona Franca de Manaus. Por isso, a bancada amazonense vai propor ao Ministério uma medida para valorizar os produtos que são fabricados aqui. Ou seja, garantir que a redução do imposto atinja somente produtos que não fazem parte do polo. Pelo amor de Deus, é uma palhaçada, né? Enfim, está aqui. E eu vou responder agora a pergunta do Regis. O que o IPI impacta para nós, brasileiros? Impacta para você que vai comprar moto, seja moto das binárias, Honda e Yamaha, não impacta em nada. Nada. Absolutamente nada. Porque as motos da Honda e da Yamaha já têm IPI reduzido. Já têm outros impostos reduzidos. Que são os benefícios dados a quem tem montadora ou fábrica na Zona Franca de Manaus. O que há, na realidade, é um conflito de interesses e um conflito de interesses, tanto econômico, quando se fala no estado do Amazonas, e meu respeito total à população do Amazonas e da região norte, todos os estados da região norte. Mas existe um conflito de interesse econômico e um conflito de interesse político. Principalmente político. Porque a gente sabe, e aí tanto quem é a favor do presidente, quem é a favor da oposição, e o meu ponto não é para apoiar um ou outro. A gente sabe que essa bancada do Amazonas em específico, ela é contra o atual governo. E essa medida de redução do IPI é uma medida eleitoreira. Fica claro, só um trouxa não percebe isso. É benéfica? É. Benéfica para a indústria? É. Mas é uma medida eleitoreira. Ela poderia ter sido aplicada há dois anos. E não foi aplicada. Foi aplicada exatamente no período eleitoral. E não tem justificativa. Poderia ter sido feito lá, quando o bicho estava pegando fogo, e podia ter feito isso há dois anos atrás. Não fez. Fez agora porque é ano eleitoral. Então tudo bem. Tudo bem não. Mas que vocês fiquem cientes disso. Ninguém, ninguém é santo nessa história. Mas só demonstra o quanto nós vivemos num fogo cruzado. E que não adianta. Se o governo faz uma medida para poder beneficiar e injetar um estímulo na industrialização do país, vai ter sempre a Zona Franca. Sempre, gente. A Zona Franca de Manaus, ela sempre vai ser um calcanhar de Aquiles do crescimento do país. E aí é a minha opinião. Ok? É a minha opinião. A Zona Franca de Manaus, ela sempre será um calcanhar de Aquiles para o desenvolvimento industrial do Brasil, quando a gente fala em outros estados. Porque, na minha opinião, o Brasil, ele não pode ter uma única Zona Franca. Essa é a minha visão. O Brasil, ele tem que ter várias Zonas Francas. E cada Zona Franca, ela tem que ter algumas vantagens. E aí que o pau quebre e que a briga fiscal ocorra para cada empresa entender qual é o melhor benefício. Bom, eu estou na Zona Franca de Manaus, que é longe pra caramba, poxa, vamos ter um benefício de tais alíquotas reduzidas ou zeradas. Eu vou ter uma Zona Franca do Tocantins, que o Tocantins não tem industrialização, galera. É o centro do país, mas ainda assim é um estado extremamente sem nenhum desenvolvimento. Por que que não temos uma Zona Franca lá do Centro-Oeste? Ou do estado do Tocantins? Seria uma boa. E vai ter um benefício X ou Y. E vai ter uma Zona Franca do Sul do país, que esteja localizado no Paraná, o que quer que seja. E uma Zona Franca do Nordeste e por aí vai. Então tem que ter outras Zonas Francas. E não somente uma. Porque a gente acaba tendo um balanço. Mas essa é a minha opinião. Eu quero que vocês deixem a opinião de vocês. Mas sempre teremos a Zona Franca de Manaus como empecilho do desenvolvimento industrial. Porque quando vem uma indústria para cá e quer se instalar num estado que não seja o estado do Amazonas, ela vai ter uma carga tributária maior. Mesmo ela pensando, poxa, eu estou tendo benefício fiscal do estado do Paraná ou do estado da Bahia. Eu vou ter esse benefício como a Ford teve, como a Toyota tem, se não me engano, no estado de São Paulo ou no Paraná. Não me lembro agora onde é que a Toyota está instalada. Eu acho que é no estado de São Paulo. E tem benefício. Por que essa indústria não foi lá para a Zona Franca de Manaus? Porque é longe, galera. Eles fazem as contas. E aí eles jogam tipo um leilão. Então vamos ver aqui. O estado vai reduzir em quanto aí os impostos para eu poder me instalar aqui no estado. Porque se eu não me instalar, se eu me instalar na Zona Franca, eu vou ter um monte de imposto zerado. E aí chegando ao fim, eu penso que a redução do IPI, ela vai ter benefício sim para muitas empresas que estão instaladas fora da Zona Franca de Manaus. Que pagam altos impostos sim, que geram emprego sim. E mesmo empresas que têm produtos importados, elas geram emprego sim aqui no Brasil. Não adianta falar que não gera emprego. Isso é conversa fiada, é falácia. É conversa para boi dormir. Isso vai gerar sim um interesse maior de girar o mercado. E eu ainda repito o que eu falei lá no vídeo do IPI. Eu estou observando. Será que isso é bom agora? Estimular o consumo? Eu não sei. Se a gente está tentando conter a inflação, será que é o momento de estimular o consumo? Será que isso não vai retroalimentar a inflação? Mas enfim, o ponto que eu quero que vocês entendam é que motos da Honda e da Yamaha já têm IPI reduzido. Qual será o benefício para motos da Shinerai, por exemplo, que são fabricadas em Pernambuco e que não têm IPI reduzido, zerado? Não tem. Lá eles pagam outros impostos. Por quê? Porque a fábrica está lá no Pernambuco. E vou dar exemplo de outras... Não vou dar exemplo agora, porque eu não vou me recordar de todas, mas uma série de outras indústrias que estão fora da Zona Franca de Manaus e que pagam esse IPI. Então isso gera uma competitividade saudável para o mercado que está estagnado. Se o governo não faz isso... E aí eu não estou nem falando mais da inflação. Eu estou falando do estímulo à indústria, que esse é o objetivo dessa redução. E eu não estou falando mais de relação política, se vai beneficiar político A, B, partido A ou B. Eu estou falando simplesmente da questão da industrialização e da importância disso. Então eu vejo, sim, como algo que alimenta a industrialização, fomenta a industrialização, dá estímulo. A gente não sabe até quando vai ser essa redução. Pode ser por seis meses, quatro meses, um ano. Não sabemos. Mas isso movimenta a economia que já estava estagnada. A gente já via empresas que estão lá na Zona Franca de Manaus estagnadas. E aí eu quero que vocês observem. A Yamaha, que não tem nenhum benefício do IPI, diminuiu, reduziu sua produção exatamente no momento que foi anunciada a redução do IPI. Por quê? Porque ela está observando o mercado. Ela está vendo o dólar caindo, ela está vendo problemas que podem ocorrer na logística internacional, por causa de uma guerra. Ela está vendo o preço do petróleo e dos derivados, porque tem derivado de petróleo. Ela está vendo problemas com os semicondutores. Ela está vendo problemas com os insumos. Então ela observa. Então o que ela faz? Cara, para a gente não ter prejuízo, vamos reduzir a produção. Porque ele já tem deficiências na sua linha produtiva e linha de insumos. Assumos, tudo mais. A Yamaha não tem o mesmo potencial da Honda. A Yamaha não tem esse mesmo potencial. Você vê que a Honda até agora não falou nada de redução nem de parada. E a gente percebe que a Yamaha está mais focada em vender instrumento musical do que veículos aqui no Brasil. Isso é bem claro. Inclusive, a Yamaha musical é super competente. Ultra competente no mercado. Desde que teve a pandemia, os caras não pararam de produzir, não pararam de vender. E vendem bem, lucram bem e tem muita competência. Diferente da equipe de veículos da Yamaha que realmente só teve problemas aí. Três paradas no mínimo aí de 2020 pra cá. E vocês não viram isso até agora com a Honda. Então eu quero que vocês pensem, raciocinem. Não sejam gado. Não sejam tolos. Ninguém é santo nessa história. Mas uma coisa é que vocês têm que entender. A Zona Franca de Manaus sempre será um calcanhar de Aquiles no nosso país. Porque se o país quer empurrar a industrialização pra outros estados, vai ter sempre a Zona Franca de Manaus que vai dizer opa, a gente tá aqui, não pode, é inconstitucional. Então preste atenção, fiquem atentos nessa movimentação. Não somente pra entender se isso é bom pra você, se isso vai retroalimentar a inflação, se vai trazer benefício real pras motocicletas, que na minha opinião é muito pouco, porque a gente vende mais as binárias. E pra veículo, pra carro, sim. Por quê? Porque as montadoras não estão na Zona Franca de Manaus. Por isso que alguns carros estão tendo redução aí por causa do IPI de mil reais, dois mil reais, às vezes até mais, porque as fábricas não estão na Zona Franca de Manaus. Mas quando a gente fala de motocicleta, a grande maioria, sim, está na Zona Franca de Manaus. Deixa eu colocar aqui, ele que é da Zona Norte, da região norte do país, que é o professor Carlos de Vilena. Vamos ouvir o professor Carlos, que é de Rondônia. Tio Chico, boa noite. Boa noite, pessoal. Que está ouvindo a live aqui, professor Carlos de Vilena, Rondônia. Eu ouvi essa matéria que você está falando da Zona Franca, e na década de 90, nós tivemos ali, quando teve a liberação dos importados pelo presidente Collor, que a isenção era para produtos não nacionais, que é o que vocês estão alegando agora, porque não era fabricado aqui. No final, a inflação não baixou, e o preço ficou caro para todo mundo, veio importado, continuou caro, e as empresas nacionais continuaram, estão aí. As multinacionais, que nacionais a gente não tem de verdade. E outro ponto, eu continuo com aquele embrólio, não sei se você lembra, da minha região aqui. Rondônia é considerada Zona Franca, e eu andei conversando com outros colegas, que moram em outras regiões aqui, Manaus, Boa Vista, Macapá, Rio Branco, e aquilo que eu te passei é fato. A gente paga o mesmo preço da moto aqui, que você paga em São Paulo, paga na Bahia. E quando tira a moto, não tem desconto nenhum, com o frete de 4, 5 mil, vamos falar da ronda, e ela sai com restrição tributária. Quer dizer, eu não posso vender fora daqui. Se eu vender fora daqui, eu tenho que recolher o imposto. Ué, mas ela pode ser, o preço aqui ser menor, porque a fábrica não paga IPI. Então, a fábrica engole o IPI, a revenda engole o IPI, e ainda mete o frete absurdo. Então, tem que baixar mesmo, rapaz. Tem que parar com essa palhaçada. Tá bom? Um abração. Um beijo, professor Carlos. Obrigado pelo relato. Vocês estão vendo? Então, o professor Carlos é de Rondônia, de Vilhena, Rondônia. E assim como outros relatos que eu tenho, de inscritos que moram na região norte, que não tem nenhum benefício na hora de comprar uma moto. Nenhum benefício. Nenhum. Então, isso é somente para melhorar o lucro da indústria, aumentar a lucratividade da indústria. A indústria é ávida por isso. Eles querem mais benefícios, querem sempre mais, e nunca é demais. Sempre é pouco. Então, e claro, os políticos, eles estão lá na mão desses caras, e eles vão brigar até o fim. Repito, não tenho nada contra o povo amazonense, é o povo do norte. Eu, como nordestino, entendo todas as mazelas e as dificuldades, mas eu quero que vocês, todos brasileiros, independente da região, tenham um senso crítico de que a industrialização tem que evoluir, tem que crescer no país, e não ficar limitada somente à Zona Franca de Manaus. Nós precisamos lutar para que, mesmo que exista a necessidade de Zona Franca, mas que tenham outras Zonas Francas no Brasil. Eu acho que esse é o pensamento. E a gente tem que pensar que o Brasil precisa de indústria. O Brasil não precisa somente do agro. E esse tipo de movimentação político, principalmente político, é muito nocivo para o desenvolvimento industrial do nosso país. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. 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 Obrigado.